E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um vídeo do mod do Homem-Aranha Porque a live que eu fiz demonstrando deu tudo errado lá na live, tá? Deu uns erros lá, mas eu resolvi fazer um vídeo mesmo com maior qualidade Demonstrando rapidamente que o mod está funcionando perfeitamente, tá? Os erros que eu estava tendo era no mod Loader mesmo, tá? Depois eu faço um vídeo explicando Então eu vou deixar vários links na descrição Onde você vai ter disponível o download deste HUD Que é uma versão parecida com o PS4, né? O HUD estiloso Vai ter dois links O primeiro link é da instalação pelo mod Loader Que é o que eu estou utilizando Você faz o download, joga dentro do mod Loader, já era Vai funcionar automaticamente E o segundo link é para instalar a moda antiga, tá? Que é do autor original Vai ter também um pacote de skins Que eu vou deixar para vocês aí também Que eu montei, tá? Com 90 skins relacionadas ao Homem-Aranha Que eu já estou até mostrando aí que é o CJ Vai ter esse skin aqui do CJ Aranha aqui, ó Deixa eu mostrar para vocês aqui o pacote de skins, ó Todos, hein? De ótima qualidade, tá? Olha só Então, ó Vai ter uns 90 skins aqui Para vocês poderem estar escolhendo, ó Tá? Eu vou passando aqui, ó Também vai ter O link de download de prédios Mais prédios Que eu compartilhei recentemente Anteriormente a estes vídeos aqui Para deixar a Los Santos Com vários prédios a mais Para ficar parecido lá Com o estilo do Homem-Aranha de PS4 Olha esse skin aqui, ó Tá? Então vai estar aí na descrição também Vai ter um link aí do NB Series Que é o Efeitos Graph Que eu estou utilizando Que é o DirectX 2.0 Tá? E eu acho que vai ter até mais links aí Que eu não estou lembrando, né? Eu vou demonstrando aqui Mas os principais são estes aí Vai ter uns links lá Tá? Da mod loader, né? Vou ver se eu consigo mostrar para vocês O método de instalação, tá? O... É simples O método de instalação Através do mod loader, né? O mod do Homem-Aranha Então a gente pode ver Que tem várias skins aqui Bacana que a gente pode estar Utilizando aí no jogo Tem várias, ó Até a mãe do Homem-Aranha está aqui, ó Então tem várias versões Que eu deixei aí E conforme o pessoal já está Lançando novas skins, né? Esse aqui é o Homem-Aranha Cabeçudo da Xbox O pessoal vai compartilhando Principalmente no GTA Inside Que é onde eu fiz o download Né, ó De todas essas skins Os autores, tudo vai estar aí junto Já vou mostrar para vocês, ó Tem um Venom Outra versão do Venom Aqui, ó Em HD E é a Mulher-Aranha aqui Tá? E para ativar o mod Eu vou deixar os comandos também aí nos comentários Tá? Então O comando é o seguinte Digite o nome Spider Vai aparecer o menu Você tem três opções Homem-Aranha Venom E o Carnage Vamos selecionar aqui, ó Para a gente ver, ó Ele já vai ter o sensor Aranha funcionando, né? Tipo presença de polícias Ou de membros de gangue Eu acho que é assim que está funcionando, tá? Com os polícias Quando está passando Fica branco Quando está muito perigoso Fica vermelho Sensor Aranha Para desativar Digite Spider Spider Ele volta ao normal O CJ Aqui, tá? Então Vou ativá-lo Vou escolher agora o Venom Ele vai alterando Se você quiser trocar Aperte Tab E Backspace Aqui, ó Tab e Backspace E volta o menu aqui, ó Tem o Carnage Ou o Homem-Aranha Ou tanto faz Você pode escolher Cada um vai ter sua animação, ó Você vê que a pose do Carnage É uma O Venom Já fica de pé Com os braços abertos E o Homem-Aranha Fica normal aqui Para frente, tá? Ele vai ter novos golpes De animação, né? Você mira num carinha aí, ó E aperte a tecla F, ó Olha só Novos golpes aqui Top, né? As animações novas De luta Solta até um Rory Hugen Aqui O Spider-Man Tá? Ó Dois Rory Hugen Em seguida Isso quando Se eu não estiver enganado Eu acho que ele dá até uns combos Olha De vários socos Em seguida Tá? Vai ter um especial Do Homem-Aranha Isso serve pro O Carnage Também, tá? O Venom Eu acho que Deixa eu ver se ele Tem esses Golpes especiais Aqui com a tecla F Tem também Olha aí O Venom, né? Ele também tem os golpes Aqui dele, ó E o Carnage Também É mira E toma Tecla F Ok? Eles tem uma espécie De especial De combo Também, ó O Carnage E o Homem-Aranha Vocês Aparecem essas bolas aqui, ó De mira Tá indicando Que você vai selecionar Essa personagem, né? Aperte a tecla Q e E Mirou, ó Q e E Eles vão dar uns golpes De combo, ó Tá vendo? E tem uns 3 ou 4 modelos Diferentes, ó Mirou Aperta Q e E Olha, jogou o cara longe, ó Ó Outra aqui também, ó Tá? A mesma coisa com O Spider-Man Você altera aqui, ó Vai lá no carinha, ó Q e E, ó Olha aí, ó Ó o parafuso E toma Tá? Mirou Q e E Já o O Venom A tecla Q e E dele Faz ele pegar os veículos Ele não aparece Para pegar os pedestres, ó Tá vendo? Não aparece o radar Tá? Mas Você pode pegar Veículos Porque o Venom É muito forte, né? Então Ele já é bruto, ó Eles vão ter um super pulo Como vocês viram aí, ó Então vamos lá Q e E, ó Aparece nos veículos Tá vendo? Aí você pode Sair correndo Feito um ou Para onde você quiser, né? Para atirar Você olha Mais ou menos A mira aqui Nonde você quer Atirar e aperta O botão de soco Aqui, ó Botão esquerdo Do mouse, ó Tá? Levanta qualquer veículo Aí, ó Mirou, ó Tumba lá em cima Cadê? Cadê? Olha lá Aqui Acho que embaixo Da estrutura Aqui não vai dar Muito certo Nem vou arriscar Olha aí Muito legal, né? Um mod aqui De Eita, a mulher caiu ali De pegar os veículos Com o Venom Tá? É Ele vai ter o super pulo Como eu já disse Tá? Os três O Para soltar Ele vai ter um comando aqui, ó Letra Q E pulo, ó Segura a tecla Q E pulo, ó Ele Se pendura Os três É a mesma coisa Tanto o Venom Como o Carnage Ou uma aranha Você pode subir a teia A teia do Venom É preta, né? Ou pode descer Até o chão Ele Aí ele solta Tá? Mesma coisa Com o Homem-Aranha, né? Segura a tecla Q E aperta o pulo, ó Tá? E o Carnage Também é a mesma coisa Você pode girar a câmera Ou girar o Homem-Aranha É O Homem-Aranha E os três, ó Pode dar um golpe, tá? O Homem-Aranha E o Venom E o Carnage, ó Quando aparece um veículo, ó Aperta o botão de correr E o golpe Aqui, ó Tá? Que é o Space E o botão esquerdo Do mouse aqui, ó Ele dá um golpe Os três fazem isso, tá? O Venom O Carnage E o Homem-Aranha, ó Ele só não levanta O Homem-Aranha E o veículo Igual o Venom, né? Mas esses golpes aqui, os três dão Tá? Se você continuar segurando a mira, ó Repare que fica vermelha Quando você passa num pedestre, ó Aperta o botão de dar soco Ó, ele dá um golpe, ó Uma pesada Um chute, né? De longe, tá vendo? Tá? Mesma coisa com o Venom E com o Carnage Se você tiver pendurado Pendurado Igual eu mostrei aqui, ó Segurar a mira Mesmo pendurado Ele vai atrás, ó Toma E dá o golpe, tá? Ok? Olha aí Segurou a letra Q Mirou E toma Top, hein? Eu acho que esses comandos Eu acho que não me lembro Se o autor colocou lá No tutorial dele Lá Que eu não me lembro De ter visto lá Tá? E aqui é o seguinte O... É... Você pode alterar As skins Como eu disse, né? Você seleciona Ou o estilo de Homem-Aranha Ou o estilo Venom Ou o estilo Carnage Aí você utiliza O skin selector, tá? Para alterar as skins Aqui que você queira jogar Aqui, ó Que eu acho que ficou bem legal Essa opção de poder Alterar as skins No mod, né? Que o autor já deixou As skins prévia Ó Por exemplo, essa daqui Que é a que você inicia lá No jogo do PS4 Tá? E... Por aí vai E... Para você Soltar a teia É o botão de mira Esquerdo do mouse Você segura Ele vai soltando a teia Eu utilizo aqui A mira do controle Aqui de PS2 Que é muito boa Para virar para os lados É só você movimentar A câmera Automaticamente O Peter Parker Vai falando Você pode soltar Ele vai cair Ele dá a queda dele Mas não morre Tá? A câmera se posiciona Ó o sensor aranha Indicando que tem polícia Por perto Quando é branco Opa É... É... Normalmente polícia Os vermelhos Devem ser Membros de gangue Que são mais perigosos Tá? E é isso aí Você dá um super pulo aqui Aperta o botão de mira Segura Ele vai indo As piruetas E cambalhotas Costumam ser automática Se você segurar Para frente Ele vai Indo mais rápido Né? Tá? Se você segurar Isso é incrível Eu realmente faço isso? Ele vai falando Automaticamente Igual lá no No PS4 Então você segura Para a esquerda Ou para a direita Ele vira a câmera Ele vai fazendo As cambalhotas Você deixa Se estiver subindo Muito alto Você deixa ele Cair um pouco Depois Se você Bater em qualquer Prédio Ele gruda Automaticamente Igual uma aranha Você pode correr Né? Para... Nos prédios Também Deixa eu mostrar Aqui Gira a câmera Aí Você Colou No prédio Né? Olha só Que bonito Que é bem legal Né? Segura Space Ele vai correndo Pode descer Subir Pular Aqui Pular Para o outro lado Tá? E você Tando aqui no alto Você segura a tecla Que Aparece a mira Aí você aperta a mira Quando você estiver pulando Que Estilo no PS4 Né? Que ele solta a teia Para a frente Quando estiver aparecendo a mira Em vez de ele se pendurar No cipó Ele vai dando Esse impulso Para a frente É um trabalho Bem engenhoso Que está sendo Essa modificação Aqui Só ir movimentando a câmera Aqui Para você girar Eu vou deixar aí Os comandos na descrição Porque fica bem legal A gente Visualizar Né? Mas eu acho que Nem no PS4 Tem Tanta possibilidade De mods Aqui Só faltou as missões Aqui Para a gente enfrentar Uns membros de gangue Né? Aqui tem uns Uns Doudo aqui Atrapalhando Aqui Se tivesse uns Membros de gangue Para a gente enfrentar Aqui durante Os pulos dele A gente ia para um lado Olha Ficou vermelho É sinal que tem Alguma coisa Por aqui O branco Eu sei que é Viatura de polícia Passando O vermelho Eu acho que é Membros de gangue Ó Viatura ali Ó Eita Ficou branco Aqui Mas não tem problema Não E é isso aí galera Os principais comandos Eu já ensinei Né? Você aprende rápido Eu utilizo o controle de play 2 É até mais fácil Para mim Soltar a teia Né? Só os comandos Que tem que segurar A tecla Q Que não dá Se desse para colocar Numa outra tecla Aqui Ia ficar bem legal Tá? É Deixa eu ver Se eu tenho Uma outra área Aqui Ó Acho que Insane Fierro Vamos escolher aqui Ó O cara Na área Ó Tá? A gente pode Alterar a skin Né? Ó Para colocar o Spider-Man Com essa animação Ou o próprio Venom Fica legal Tá vendo? Ó Top hein Licor né Aí Sun Ferro também Fica legal Ó Um mapa de Sun Ferro Também fica legal E Aqui Diferente do PS4 A gente tem opção A gente tem opção De escolher O clima Dia Noite Chuvoso Ensolarado Neblina E por aí vai Acho que Fica mais legal Lá em Los Santos Mesmo Lá em Los Santos Ó O mapa Que vai vir No Conrude Tá? Vai tá aí Na descrição Vai tá aí Na descrição Aqui ó Já pulei aqui Pra Los Santos Tá muito escuro Aqui Parece que vai chover Vamos ver na chuva Aqui Pra gente finalizar o vídeo Aí eu já mostro aqui O O O esquema Aliás Vou mostrar aqui Agora Então o método De instalação É o seguinte O Skin Selector Vocês vão fazer o download Aí na descrição Do vídeo Do Skin Selector Tá Tá aqui ó Deixa eu Vou remover O que tem aqui ó Então você vai Remover os skins Que você já tem Aí dentro Do seu Skin Selector Tá Deixa vazio E vai pegar o pacote De skins Cadê? Aqui ó O pack de skins Aqui ó Vai vir assim Certo? Com os skins Com o nome dos autores E tudo mais Você vai digitar Aqui no pesquisar DFF Escreve aí DFF Ele vai encontrar Somente os arquivos DFF Seleciona somente Os arquivos DFF Copia E cola Aqui dentro do Seu Skin Selector Depois você digita TXD Ok? Seleciona somente Os arquivos TXD Copia E Cola Tem 88 76 É isso Eu pensei que tinha Umas 80 né Deixa eu ver Quantas skins 176 skins Eu pensava que tinha Mais ou menos Umas 80 E é isso aí O mod do Homem-Aranha Pra você instalar Vocês vão fazer O download Vai vir assim O link do autor Vai vir aqui Pasta demo Você vai copiar Essa pasta demo Pra cá Tá? Tá vendo? Aqui E vai Abrir a pasta Cleo Aqui Essa pasta Marvel Você vai recortar Essa pasta Marvel Daqui Recortar Que vai estar Aqui dentro Da pasta Marvel E vai colar Aqui Dentro da pasta Cleo Direto Tá? Tá? Aqui Tá vendo? Vai deixar Dentro da pasta Cleo Que está Na pasta Raiz Tá? Pra ele poder Reconhecer Os scripts Corretamente Tá? Só isso Tá? Eu vou Deletar aqui Só pra vocês Verem Aqui é o Hood É o Hood Spider-Man Que vocês vão Fazer o download Já vai estar Funcionando Cadê o Então Ó Você vai Fazer o download Copia a pasta Spider-Man demo Pra cá E vai aqui Na pasta Cleo Recortar E coloca Dentro do Cleo Da raiz Do jogo Aqui Só isso Pronto Já está instalado E inicia Aí o seu jogo Pra vocês Poder utilizar Aí no seu GTA Enquanto não sai Uma nova versão Né? Beleza Então galera Então Maior dos comandos Já fix Vai vir Um tutorialzinho Dele ali Dos comandos Deixa eu Confirmar Só pra vocês Verem Que está funcionando Tá? O erro Que eu estava Tendo Era Um Modulo Ad Ele carrega Até um limite De skins Dentro dele Né? Na pasta Modulo Ad É por isso Que eu estava Tendo um erro Lá na live Por exemplo Eu tinha Uma 1024 Skins Arquivos Arquivos De De skins Né? Pds Tudo E E Era O máximo Que o Modulo Ad Estava Conseguindo Reconhecer Além Disso Ele Não Reconhecia Tá? Não Era Nenhum Script Cleo Nem Nada Era O Limite Do Modulo Ad Que Estava Impedindo O Venom Aparecer Tá? Spider Estava Impedindo Venom Aparecer Desse Jeito Era O Limite Tá? Tem Carregar Independente De Ser Personagens Do Jogo Ou Para Skin Selector Mesmo Tá? Beleza Então Galera Então Aí Vocês Alteram Com Skin Selector Homem Aranha Top Coloca Aqui O que Eu ia Mostrar Modo De Chuva Já Que Não Lembro Se No PS4 Tem Missão De Chuva Né? Homem Aranha Andando Na Chuva Mas Aqui No GTA Tem Olha Aí Que Louco Hein? Pegar Um Raio Aí Na Chuva Eu Acho Que Tem Alguma Coisa Assim Porque Eu Lembro Que Tinha Uma Missão De Raio Complicada Ou Era Os Drone Que Soltavam Raio Eu Não Me Lembro Não Faz Tanto Tempo Que Eu Joguei Esse Homem Aranha De PS4 Eu Fico Mais Aqui No GTA Sandras Né? Eu Joguei No Lançamento Olha Os Pulo Que É Muito Muito Ele Não Pula Pra Frente Não Essa Birosca Aí Os Pulo Que É Muito Alto Né? O Clima Aqui Isso Que É A Vantagem Do PS4 É Você Alterar O Clima Olha Aqui Esse Outro Clima Aqui Sem A Chuva Olha Como É Que Fica Bonito Né? Os Prédios Aí Aí Você Pode Cair Ele Faz O Movimento As Pirueta De Cair E Já Elvis E Aqui Diferente Do PS4 Você Pode Nadar No PS4 Você Não Podia Nadar Aqui Você Já Pode Cai Na Água Aí Homem Aranha Aqui Você Pode Nadar Até Onde Você Quiser No Fundo Da Água Olha Homem Aranha Nadando Aí Pode Pegar Só Não Dá Veículo Que No PS4 Também Não Dá Tá Eita Não Tem Super Pulo Tem Que Sair Na Raça Ah Dá 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 Pra Sair Pula Pula Pra Fora Su Farinha Perdida Eita Pula Se Bugar Se Travar Assim É Só Dar Um Pulo Olha Como Fica Legal E Trocando As Skins Põe Uma Feminina Ou Uma Masculina Aqui Homem Aranha Mega Man Fica Perfeito Os de neon Iluminação de neon Para a noite Coloca aqui um Deixa eu ver aqui mais ou menos Qual hora que fica ele pintado Aqui Três Hora Aqui A roupa dele Como Fica Acesa Né Ó E Ainda É Possível Você Colocar A Câmera Em Primeira Pessoa Porque Eu Desativei A Câmera Em Primeira Pessoa Vocês Fazem Um Download E Coloca Vocês Ficam Jogando Teia Como Se Estivessem Na Visão Do Homem Aranha Em Primeira Pessoa Vou Colocar Aqui Um Horário Aqui Olha Olha Só Que Bonito Fica As roupas Né Bem Realista Né Olha Da Hora Essas Máscaras Aqui Ele Monstro Cada Roupa Uma Mais Invocada Do Que A Outra Beleza E O Sidney Versão Clássica Ele Gordo A Versão Spaw O Soldado Do Inferno Homem Aranha De Spaw E Essa Daqui Fantasma Que É Muito Louca Também E É Isso Galera Então Link De Download Na Descrição Né Olha Só Como É Perfeito Tem Muita Opção Pra Vocês Poderem Jogar E Se Ficar Aqui Vai Até E É Isso Aí Galera Então Fui Tchau Tchau